Boa noite queridos, vamos começar mais um culto ao Senhor juntos agora e eu peço para que você abra sua Bíblia no Salmo 9 nós leremos juntos os dois primeiros versículos diz assim a palavra do Senhor Louvar-te, eis Senhor, de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores pois então nós vamos cantar louvores ao Senhor dizendo que nós estamos aqui para nos derramarmos aos pés do Senhor reconhecer que nós precisamos dele que nós o amamos, que ele é formoso vamos cantar juntos? eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim és fiel Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar eu venho me derramar dizer que te amo me derramar dizer que te preciso me derramar dizer que sou prato me derramar dizer que és como o azul eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim és fiel Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar eu venho me derramar dizer que te amo me derramar dizer que preciso me derramar dizer que sou prato me derramar dizer que és como o azul vamos continuar louvando ao Senhor cantando uma canção que nós dizemos que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre o céu apesar de nós Ele nos ama e nos escolheu e nos eleva até Ele cantemos ao Senhor tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor absoluto tudo o que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo e apesar dessa glória que tens tu te importas tu te importas comigo comigo também e esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti tu és tremendo tremendo tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor tu és Senhor tudo o que existe tudo o que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo tu és tremendo e apesar dessa glória que tens que tens tu te importas tu te importas comigo comigo também e esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti tu és tremendo tu és tremendo sim sim Deus soberano é uma alegria um prazer uma honra enorme para estarmos aqui adorando ao Deus soberano criador dos céus e da terra que cuida de tudo e cumpre o seu propósito para as nossas vidas estamos aqui pai neste culto de louvor de adoração a ti e de estudo da tua santa palavra eu uso agora o teu servo pastor Fábio na administração da tua mensagem pai aos nossos corações no nome de Jesus é que nós oramos amém amém que privilégio que alegria que prazer poder me dirigir a você trazer a palavra de Deus para o seu coração para a nossa vida que é o instrumento pelo qual Deus nos edifica nos santifica vai nos conformando pela atuação do Espírito Santo de Deus a imagem de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador eu desejo que a graça a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida e a sua família Deus o abençoe grandemente antes de abrir o texto da palavra de Deus para a nossa leitura nosso enriquecimento nessa noite eu quero lhe convidar eu quero lhe dizer eu quero me dirigir a família IPG2 dizendo que a IPG2 no próximo domingo vai comemorar vai celebrar diante de Deus e tributar a glória devida ao Senhor Deus os seus 41 anos de existência 41 anos proclamando o evangelho glorioso de Jesus Cristo aqui no Distrito Federal e de modo particular aqui no Guará 2 você é o nosso convidado é bem verdade que a gente tem limitações hoje de espaço mas eu penso que dá pra você comparecer de manhã no culto às 9 horas quando nós vamos receber o reverendo Romildo Freitas que é pastor da 4ª Igreja em Taguatinga aqui no Distrito Federal e à noite nós vamos receber um filho da igreja muito querido muito conhecido aqui que é o presbítero Roberto Pereira que vai trazer a palavra de Deus então eu eu creio piamente eu creio que Deus reserva pra nós um momento muito especial no próximo domingo para a família IPG2 e à noite nós vamos ter bolo de aniversário completar 41 anos é tempo também de comer um bolinho claro que nós não vamos fazer como nós fizemos o ano passado aqui no Salão Anexo mas você vai poder vir com a sua família os pais que tem crianças que não estão podendo comparecer a este lugar por conta do elemento de lei do decreto que proíbe a presença das nossas crianças até então você eu quero convidar você eu quero encorajar você ali por volta de 19 e 20 comparecer aqui porque depois do culto nós vamos comer um pedaço de bolo saboroso dando graças a Deus você vai passar no pátio aqui e vai receber eu acho que vai fazer bem para as suas crianças vai fazer bem para a sua família sair um pouquinho de casa com todos os cuidados possíveis mas também descansando que Deus é quem cuida de nós então ore por esse momento de gratidão de celebração próximo domingo culto às 9 horas com a presença do reverendo Romildo Freitas culto às 18 horas com a presença do presbítero Roberto Pereira vai ser uma grande bênção para a nossa vida e eu quero convidar você abrir a palavra de Deus nós vamos terminar hoje o estudo do capítulo que fala da lei de Deus e o nosso tema do nosso estudo hoje é a utilização ou a utilidade melhor dizendo a utilidade da lei moral de Deus nós vamos trabalhar esse tema à luz das duas últimas sessões a sessão de número 6 e de número 7 da nossa confissão de fé mas antes vamos ler o texto vamos começar lendo o texto da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 7 versículo de número 12 que diz assim por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom são os atributos da lei de Deus da lei moral de Deus mostrando portanto a sua valiosidade o quão preciosa ela é eu quero começar lendo uma citação do reverendo Eneziel Peixoto de Andrade ele diz o seguinte escute o que ele diz ele diz assim a lei de Deus precisa ser entendida em seus vários aspectos em alguns deles ela já foi cumprida por Cristo e pela fé nos beneficiamos da sua obediência e ele prossegue dizendo o seguinte noutros aspectos a lei de Deus continua exigindo de nós um comportamento de temor e obediência é o que veremos a seguir os aspectos vários aspectos que foram cumpridos em Cristo em Cristo nós já demos conta a semana passada se você não viu e deseja ver basta você acessar o nosso canal da IPG2 no Youtube e você vai encontrar lá a mensagem da semana passada com o título lei graça e santificação mas hoje nós vamos ver o aspecto da lei que continua exigindo de nós um comportamento de temor e obediência é nessa toada então que nós vamos seguir nessa noite mas antes eu penso que é importante também uma leitura do catecismo maior comentado eu recomendo se você puder se você gosta de se inteirar das doutrinas cristãs este é um material que eu recomendo veementemente vai lhe fazer muito bem os nossos irmãos então comentando o breve catecismo ou catecismo maior tem uma pergunta que diz assim qual é qual é o quadruplo uso da lei moral de Deus que a lei moral de Deus tem para todos os homens quais é as quatro formas que ela é útil ela é preciosa para todos os homens e eles disseram a lei moral de Deus é útil a todos os homens das quatro maneiras seguintes primeiro como a revelação da verdade sobre Deus segundo como a revelação da verdade da obrigação moral que o homem tem para com Deus terceiro como um meio de convencer os homens da sua absoluta condição pecaminosa por natureza quarto como um auxílio para lhe para se aquilatar apropriadamente o caráter ímpar de Cristo quatro modos como a lei de Deus é útil é o que os nossos irmãos colocaram ainda é precioso como eles trabalham a seguir eles falam assim que utilidade particular tem a lei moral para os homens não regenerados porque nós somos tendentes a pensarmos que a lei moral de Deus condensada nos dez mandamentos no decálogo ela só tem utilidade para os crentes não ela tem utilidade para todos os homens e aqui eles estão trabalhando a sua utilidade da lei moral para os homens não regenerados depois nós vamos ver com os homens regenerados a lei moral é útil aos homens não regenerados para lhes despertar as consciências para a necessidade de fugirem da ira vindoura e para os conduzir a Cristo ou para deixá-los inexcusáveis e portanto debaixo da maldição do pacto ou da maldição do pecado caso continuem nesse estado e caminho eu acho isso aqui importante até para você que é pregador do evangelho você que evangeliza que entendeu que é preciso pregar o evangelho porque a lei tem um papel muito importante na missão da igreja na missão evangelística da igreja ela tem ela exerce um papel muito especial e aqui os nossos irmãos captaram muito bem essa ideia de sorte que se você está evangelizando se você anuncia as boas novas mas se você não compreende o papel da lei nessa questão que visa mostrar a condição pecaminosa dos homens e mostrar a situação em que eles estão debaixo da ira de Deus do julgamento de Deus da perdição eterna e a lei que exerce essa função de apontar para Cristo se você não conhece a lei se você na sua ação evangelística de levar o evangelho às pessoas não tem essa compreensão eu diria que a sua ação evangelística tem uma deficiência e eu quero trazer um texto aqui que reforça essa minha tese que diz assim qual o lugar da lei moral de Deus num plano de evangelismo segundo as escrituras qual é o lugar da lei de Deus num plano de evangelismo segundo as escrituras preste atenção no que eles disseram embora o evangelho signifique a proclamação do evangelho precisamos deixa eu retomar a leitura aqui embora evangelismo significa signifique a proclamação do evangelho precisamos entender que o evangelho não tem o menor sentido sem a lei olha só que curiosidade que interessante isso evangelho significa boas novas isto é as boas novas da salvação do pecado o pecado é a transgressão da lei quem não tem a convicção de ser transgressor transgressor da lei não sentirá a necessidade do evangelho as pessoas não se sentirão transgressoras da lei se não conhecerem a lei moral de Deus portanto não será bíblico nem salutar nenhum programa de evangelismo que não enfatize o pecado como a transgressão da lei de Deus muito muito do evangelismo dos dias presentes pouco ou quase nada fala da lei de Deus do pecado do arrependimento antes a tendência é falar somente de aceitar a Cristo face urgente e necessário o retorno a antiga ênfase na lei de Deus sem isso não poderá haver um avivamento genuíno da fé cristã note que isso aqui a meu ver isso é muito grave isso é muito sério isso é muito sério se eu diria o seguinte com base nessa leitura e na leitura bíblica em que os apóstolos se portaram dizendo aos pecadores o que eles eram e qual era a condição deles e pra isso você vê o elemento da lei porque é a lei que descortina o coração dos pecadores e chama os pecadores ao arrependimento eu diria o seguinte que uma mensagem que não tem esse aspecto um evangelismo que não tem o aspecto da lei você está na verdade fazendo um cafuné no ego do ser humano se não tem a lei então essa ênfase da psicologia e de tantas coisas aí que ficam falando que os homens são bons tem os seus potenciais aí realmente não tem porquê da lei mas se essa leitura está correta e eu penso que ela está então nós não podemos nos furtarmos de pregar o evangelho contemplando esse aspecto dito isso eu vou então a leitura da nossa sessão de número 6 para a gente trabalhá-la e extrair algumas lições para esse nosso estudo escute o que os nossos irmãos disseram embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras nós já falamos disso para serem por ela justificados ou condenados contudo ela serve de grande proveito tanto a eles como aos demais como regra de vida ela lhes informa da vontade de Deus do dever que eles têm os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade descobre-lhes também os pecaminosos as pecaminosas poluções de sua natureza de seus corações e de suas vidas de maneira que examinando-se por meio dela alcançam mais profunda convicção de pecado maior humilhação por causa dele do pecado e maior aversão ao pecado ao mesmo tempo lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida essa sessão aqui ela começa fazendo uma ressalva e depois ela se concentra em falar da utilidade da lei moral de Deus nesse aspecto que ela é direcionada ao não regenerado e eu quero aqui mostrar apontar qual é a ressalva que os nossos irmãos fizeram na introdução dessa sessão quando eles disseram o seguinte embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados então antes de falar da utilidade da lei para os não regenerados eles fizeram uma ressalva no que diz respeito aos verdadeiros crentes e qual é a ressalva os crentes não são justificados em razão da lei de Deus ela é útil ela tem a sua a sua utilização a sua função de várias formas nós vamos ver mais adiante mas os crentes os verdadeiros crentes não foram justificados em razão da lei isso precisa ficar muito claro para você isso precisa ficar muito claro para você e nós temos nesse sentido na carta de Paulo aos Gálatas no capítulo de número 2 versículo 16 uma informação preciosa sobre esta questão que diz assim sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo os verdadeiros crentes portanto embora eles devam obrigação a lei obediência a lei devem viver uma vida de temor a Deus em razão da lei porque a lei revela a vontade de Deus e o cará de Deus entretanto nenhum homem sequer é justificado foi justificado ou será justificado por conta da lei essa é a primeira ressalva que os nossos irmãos fizeram a segunda é os verdadeiros crentes também não estão debaixo da condenação da lei porque Cristo assumiu o lugar dos eleitos daqueles que se converteram daqueles que iam de se converter ao Senhor nosso Deus e eles disseram usando a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos capítulo 6 14 e capítulo 8 1 para referendar isso dizendo o seguinte porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça louvado seja Deus agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus bendito seja o nome do Senhor então os verdadeiros crentes não são justificados por conta da lei e também não estão debaixo da condenação da lei agora depois que eles fizeram essa ressalva eles mostram a abrangência do proveito da lei moral ela tem o seu proveito para os não crentes os não crentes dentre várias coisas nós vamos destrinchar mostrar alguns desses proveitos preciosos no que diz respeito à lei para os não crentes ela tem também para os crentes nós vamos ver mais adiante mas por ora eu quero que você pense nisso porque essa sessão essa parte que nós lemos a meu ver ela está concentrada ela está sendo dirigida com esse tom com esta finalidade e eu pergunto a você para a gente entender isso se você vai ao médico o médico pede que você faça um raio x o raio x ele não cura você ele não cura você mas ele tem um papel importante na questão do diagnóstico eu uso essa metáfora para dizer o seguinte essa linguagem para dizer o seguinte que assim também é a lei moral para os não regenerados ela não promove cura ela não tem o poder para curar o enfermo o doente que é o pecador mas ela ela tem a função maravilhosa que é fazer o diagnóstico de apontar que existe uma enfermidade isto é o pecado então ela tem essa finalidade maravilhosa o seu proveito na questão inclusive do que falamos na introdução do evangelismo é mostrar essa condição do pecador que ele não tem a condição de em si mesmo apresentar o antídoto o remédio para que ele seja curado mas a lei mostra o diagnóstico e aponta para o senhor Jesus Cristo em quem o enfermo recebe a cura ou de quem o enfermo recebe a cura a lei moral portanto ela é útil para todas as classes de pessoas para todas as classes de pessoas porque todas as pessoas são pecadoras indiferente de onde elas nasceram da família que elas vieram do grau de estudo que elas têm do poder aquisitivo que elas possuem não importa todas as pessoas portanto recebem esse proveito da lei moral de Deus essa utilização da lei de Deus que é mostrar a situação dos pecadores e apresentar-lhes o senhor Jesus Cristo como o remédio como o antídoto para curar-nos da nossa enfermidade pela lei moral dentro desse proveito e aí pensando em outras questões nós temos algumas coisas que são muito interessantes nesta porção da sessão que nós lemos primeiro ela revela o caráter de Deus a lei moral é a revelação do caráter de Deus santo justo né a lei de Deus revela isso a lei de Deus também além de revelar o caráter de Deus ela revela a vontade de Deus você passa a conhecer a vontade de Deus à medida que você conhece a lei moral de Deus porque na lei moral de Deus você vai saber o que você pode fazer e o que você não deve fazer o que você deve falar o que você não deve falar é a lei de Deus mostrando tanto a questão da nossa relação com Deus como ele quer que nós nos relacionemos com ele como nós precisamos também balizar os nossos relacionamentos interpessoais a partir da vontade de Deus e mais a lei de Deus a lei moral de Deus aponta a direção nós vimos isso nessa sessão a lei de Deus aponta a direção ela ela tem o seu papel de como um guia de apontar o caminho a ser seguido para que a pessoa não entre não vá em direção a um precipício e se perca definitivamente e seja destruído porque a lei de Deus aponta um caminho aponta o caminho esburacado aponta o caminho escorregadio e apresenta um caminho sobremodo excelente a ser seguido Jesus Cristo nosso Senhor este caminho e a lei aponta esse caminho ela dirige portanto não só no que diz respeito a conduta relacional com Deus com o outro moral mas sobretudo ela tem a finalidade de apontar o caminho aos pecadores a lei moral aponta a direção a lei moral obriga também obriga também o modo como nós devemos viver como os pecadores devem viver ela não dá opção ela obriga ela tem esse tom imperativo não fazê-lo não obedecê-la é sinal de rebeldia e é estar numa franca rebelião contra Deus isso é perigosíssimo por isso a boa utilização da lei nesse âmbito no que diz respeito aos não regenerados ela é importante para que eles entendam essas questões todas das quais nós estamos falando o papel moral da lei de Deus também nós vemos isso aqui revela os pecados externos e internos se você notar nesse texto que nós lemos você vai perceber que eles disseram o seguinte descobrem-lhes também as pecaminosas poluções de sua natureza e de seus corações e de suas vidas a lei de Deus portanto ela revela os pecados externos que nós praticamos na sociedade contra Deus porque eles são a primeira mão uma afronta a Deus embora há pecados nossos que atinjam as pessoas que estão à nossa volta a volta mas também revela os nossos pecados ocultos aqueles que estão lá no porão do nosso coração no lugar escuro só a lei de Deus consegue apontar também fazer esse diagnóstico também de que há algo errado com a fonte que é o nosso coração agora por outro lado nós vamos ver os resultados negativos daquilo que a lei moral faz e os resultados positivos daquilo que a lei moral faz também na vida do não regenerado o primeiro resultado o resultado negativo daquilo que a lei moral faz ela mostra a profundidade ou ela aprofunda a convicção de pecado por isso que eu disse lá no início que eu achei muito oportuno dizer que um plano evangelístico que não contempla a lei não vai mostrar a real necessidade que o pecador tem do evangelho só a lei moral mediante a atuação do espírito pode mostrar de modo mais mais profundo as raízes e levar então portanto o pecador a convicção mais mais plena mais extensa do pecado além disso o segundo resultado negativo no sentido de de catucar a consciência do pecador é que ela vai gerar maior humilhação por causa do pecado maior humilhação por causa do pecado sem isso a pessoa vai achar que aqueles que aquilo eram pecadinhos na verdade ele está se achegando para Cristo para Deus mas ele cometeu alguns pecadinhos pequenos umas coisas que não foram nocivas não a lei de Deus vem e faz com que ele entenda a necessidade de se humilhar por causa do pecado porque o seu pecado é nocivo é maligno é uma agressão à santidade de Deus em terceiro lugar o resultado disso é maior aversão pelo pecado maior aversão pelo pecado porque quanto mais você conhece a vontade de Deus o plano de Deus no que diz respeito a uma vida santa uma vida reta uma vida limpa diante de Deus e quanto mais isso acontece você vai perceber o quão pecador você é e você vai assumir uma postura de aversão ao pecado uma coisa que você antes gostava muito você deixará de ter prazer naquilo porque você vai compreender o quão maligno é o pecado então veja só a importância da lei moral veja só a importância da lei moral nas nossas pregações para que as pessoas entendam a necessidade que elas tem do Senhor Jesus do quanto elas precisam do evangelho do quanto elas precisam de perdão não fazê-lo é só negar as pessoas a apresentação do evangelho na sua inteireza porque senão a pessoa não vai compreender isso e isso é para todos isso é para todos o resultado positivo daquilo que a lei faz ela amplia a visão do pecador acerca da necessidade que ele tem de Cristo nós falamos dos três aspectos que aprofundam a convicção do pecado da humilhação por causa do pecado da aversão do pecado e agora os aspectos positivos amplia a visão dele no que diz respeito a necessidade que ele tem de Cristo os olhos são abertos e ele vê com mais nitidez e fala assim eu preciso desse salvador grandioso gracioso e só ele pode me salvar dessa condição em segundo lugar amplia também a visão no que diz respeito a obediência que é devida a Cristo eu preciso de Cristo mas uma vez também que eu sou alcançado por Cristo o pecador compreenderá que ele deve obediência ao Senhor Jesus porque afinal disse o Senhor Jesus só pode ser chamado de amigo dele aqueles que obedecem a lei dele aquele que obedece os mandamentos do Senhor Jesus então vejam quanta riqueza nós demos conta da primeira parte da sexta sessão falando da utilização da utilidade da lei no que diz respeito aos não regenerados a segunda parte fala dos regenerados e eu quero ler para você escute com atenção a leitura ela a lei ela é também de utilidade aos regenerados a fim de conter a sua corrupção pois proíbe o pecado as suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei do mesmo modo as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência ainda que essas bênçãos oriundas da promessa não lhe sejam devidas pela lei considerada como pacto de obras assim como fazer um homem o bem ou deixar ou evitar ele o mal só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto não prova estar ele sob debaixo da lei e não sob a graça vamos entender isso a lei moral como um instrumento como um instrumento precioso útil na vida do regenerado então a lei moral como um instrumento de santificação ela refreia o pecado o pecado do regenerado porque veja só embora você já tenha tido um encontro com Cristo embora você já tenha experimentado o novo nascimento entretanto há ainda resquícios do pecado em nós eu já disse isso aqui mas penso que é oportuno as vezes nós gememos e fazemos coro com o apóstolo Paulo dizendo o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer eu faço mas a lei portanto dentro dessas disposições dessas tensões que nós temos a lei moral de Deus como um instrumento de santificação que o Espírito Santo usa ela vem para refreiar nos nossos ímpetos nos nossos desejos nas nossas inclinações pecaminosas o texto diz assim a fim de conter a sua corrupção pois proíbe o pecado vejam só este verbo a fim de conter a corrupção né pois proíbe o pecado quando você escuta a voz de Deus de Deus falando com você e você entende de modo claro que não se deve fazer certas coisas você entende esse caráter proibitivo na lei de Deus você pela graça de Deus pelo Espírito Santo de Deus que está falando por meio da lei você é refreado dissuadido e percebe que Deus está chamando você para a santidade olha como é importante nas nossas pregações mensagens também que alertam os crentes sobre os perigos grandes e graves de levar uma vida pecaminosa de levar uma vida pecaminosa e daí a importância do conhecimento da lei de Deus para torná-la conhecida para que mediante a ação do Espírito Santo de Deus os crentes busquem uma vida de santificação a função negativa da lei na vida do regenerado ela mostra o que merecem os seus pecados ela vem ele já é salvo mas a medida que ela é conhecida o regenerado percebe cada vez mais o que os pecados deles os regenerados o que os pecados deles mereciam e isso gera sabe o que gera no coração da gente gratidão quando a gente tem noção de que os nossos pecados e que a nossa vida de pecado merecia a condenação o inferno nós por obra da lei de Deus somos levados também a ter um coração grato ela mostra também as consequências dos pecados nesta vida embora você seja salvo eu espero que você seja em Cristo Jesus entretanto a lei vem para dizer o seguinte olha embora você esteja salvo mas a lei de Deus aponta que uma vida de pecado ou pecados cometidos mesmo por um salvo tem consequências você não está mais debaixo da condenação mas as consequências são experimentadas nessa vida ainda o texto vai dizer o seguinte ainda que não estejam livres ou ainda que não estejam livres da maldição ameaçada na lei e essa essa questão da maldição ameaçada na lei não é maldição para a condenação mas das consequências deixa eu contar uma história para você do rei Davi que cometeu adultério com Bate-seba e depois tramou a morte do marido de Bate-seba e deixou tudo escondido e por mais de um ano ele tocou a vida dele como se nada tivesse acontecido um dia o profeta chamado Natan chegou para Davi e botou o dedo na ferida contando uma historinha para Davi uma parábola e Davi quando escuta a parábola que versava sobre um homem que era muito rico e que entretanto tinha um que tinha apenas uma ovelhinha e o rico se apropriou da única ovelha do pobre a fúria de Davi o senso de justiça de Davi foi se agigantando foi crescendo e de repente naquele enredo todo e tendo Davi o bom conhecimento da lei e do que a lei exige Davi disse que aquele homem que tinha cometido aquilo que tinha praticado aquele delito deveria morrer e Natan homem de Deus não titubeou disse este homem é você Davi Davi tinha consciência que aquele tipo de pecado deveria culminar com a morte de tal indivíduo e aí Natan diz porém Deus te perdoou porém a espada jamais apartará da tua casa Davi está falando olha quem fez isso tem que morrer a lei exige isso Natan está dizendo Deus está dizendo que você vai viver você está perdoado entretanto tem consequências Davi você está perdoado você não perdeu a salvação mas que fique claro que os seus pecados cometidos em razão de que a lei mostra as ameaças e fala das consequências você vai experimentá-los não tem jeito de fugir disso e a função positiva da lei moral a função positiva mostra as promessas decorrente decorrente da obediência isso é maravilhoso ser obediente a Deus também atrai a bênção de Deus isso tem a ver com a lei de Deus olha o que diz eu vou ler dois textos dos salmos um do salmo 89 versículo 30 34 e depois vou ler o salmo 19 versículo 11 salmo 89 diz assim se os seus filhos se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade mas aí o senhor diz uma coisa magnífica ele diz assim mas jamais tirarei dele a minha bondade nem desmentirei a minha fidelidade não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram tem consequências tem disciplinas mas Deus diz mas jamais tirarei a minha bondade jamais anularei a minha aliança e aí vem o elemento aqui da bênção como resultado da promessa de Deus que é decorrente da obediência quando você obedece a lei de Deus há promessas de Deus de bênçãos para a sua vida pode estar certo nisso diz assim o salmo 19 versículo 11 além disso por eles pelos mandamentos se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa a grande recompensa ser obediente a palavra de Deus é uma benção e Deus nos abençoa quando nós somos obedientes quando pela fé nós obedecemos a lei do Senhor nosso Deus nosso Deus e aqui então nós finalizamos esta sessão que mostra portanto a reivindicação da lei de Deus e atender a reivindicação da lei de Deus não significa que o sujeito esteja debaixo da lei fazer o que a lei exige só é possível porque estamos debaixo da graça você não está debaixo da maldição da lei de Deus não é por isso quando a obedecemos não fazemos para sermos justificados por outro lado quando não obedecemos não somos condenados isso precisa ficar claro mas ela reivindica e estabelece e apresenta nos um padrão pelo qual nós devemos viver a sétima sessão é rapidinho rapidinho para a gente concluir porque eles não se ocuparam de muita coisa e a gente resume rapidinho eu leio então a última sessão com vocês se diz assim os supracitados usos da lei todos esses que eu falei com vocês não são contrários a graça do evangelho mas suavemente se harmonizam com ela pois o espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revela na lei requer que se faça e aqui algumas poucas considerações alguns detalhes muito importantes para que serve a lei de Deus então nesse contato nesse contexto ela serve de aio ela serve de aio veja você que a carta aos gálatas do apóstolo Paulo nós temos um texto que é precioso sobre essa questão que você certamente já leu no capítulo 3 no versículo de número 24 da carta de Paulo aos gálatas e eu quero ler com você esse texto maravilhoso da palavra de Deus capítulo 3 versículo de número 24 que diz assim nós já falamos parafraseamos esse texto lá atrás e agora eu leio o texto que diz assim de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim a fim de que fôssemos justificados por fé então o que nós estamos voltando aqui nessa sessão para que serve a lei qual a utilidade da lei é mostrar que o papel dela sempre foi de servir de aio mas o que que é isso o que que é isso pastor esse conceito essa palavra que você tem aqui a palavra aio ela traz a ideia de governante ela traz a ideia de alguém que vem para guiar de um pedagogo que alguém que vem para educar para disciplinar para conduzir então a lei ela serviu de aio para conduzir a pessoa o pecador a Cristo para que ele fosse justificado pela fé ninguém é salvo por guardar a lei moral entenda isso ninguém está também desobrigado a a questão da obediência da lei moral nem um extremo nem outro ninguém é salvo por guardar a lei moral nós somos salvos porque Cristo guardou a lei por nós mas nós os salvos não estamos desobrigados em prestar obediência a lei de Deus porque a lei de Deus revela a vontade de Deus revela o caráter santo justo de Deus eu estou caminhando então para concluir dizendo o seguinte a lei moral preste atenção nisso ela é um instrumento usado pelo Espírito Santo para nos santificar Deus nos santifica por meio da sua palavra por meio da sua lei ele vai removendo da nossa vida aquelas coisas que ele não não agrada ele não aprova e aí ele o faz pela lei pela palavra dele tendo como instrumentalidade a sua lei a lei moral preste atenção nisso ela não contradiz o evangelho nem o evangelho anula a lei nós somos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo o evangelho é essa boa notícia porém o evangelho não anula a lei moral de Deus você não é salvo porque obedeceu a lei de Deus porém ao ser salvo você não está desobrigado de obediência a lei de Deus e eu concluo arrematando tudo isso dizendo o evangelho da graça de Deus também é o evangelho da ética nós somos salvos pela graça de Deus e obedecemos por causa da graça de Deus então a boa utilidade da lei contempla os não regenerados e contempla os regenerados aos não regenerados ela tem o papel de mostrar o pecado deles a condição deles miserável e apontar a solução que é Jesus Cristo aos salvos ela tem o papel de nos santificar ela tem o papel de estar trabalhando em nós nos conformando a imagem de Cristo Jesus de mostrar para nós sobre os perigos de pecar contra Deus porque a gente colhe consequências disso embora nós não estejamos debaixo da condenação mais da lei mas ela também nos mostra que há promessas quando nós obedecemos Deus nos abençoa a lei também tem esse papel e ela não entra em contradição com o evangelho glorioso de Jesus Cristo eu encerro portanto esta sessão maravilhosa sobre a utilidade da lei moral de Deus que Deus abençoe a sua preciosa vida e faça com que você possa dizer como salmista ó como eu amo a tua lei a lei é santa a lei é justa a lei é boa louvado seja o Senhor nosso Deus Deus bendito abençoe os meus irmãos abençoe a família da fé abençoe aqueles que já foram alcançados pelo evangelho e pai dê a tua igreja a benção de realizar a obra missionária evangelística tendo bom conhecimento da lei para que ela portanto cumpra fielmente a sua missão porque o instrumento pelo qual o Senhor Deus escolheu mostrar a condição pecaminosa e deplorável do homem é a lei santa do Senhor nosso Deus não pregar o evangelho sem falar da lei ou pregar o evangelho sem falar da lei é só negar aquilo que é mais precioso para que os homens percebam a condição em que eles estão e para que eles corram para o Senhor Jesus e recebam perdão e vida eterna abençoe-nos santifica-nos e ajude-nos ó Deus a obedecer a tua lei a viver de acordo com o teu caráter em Jesus Cristo nosso Senhor e a conhecer a tua vontade mais e mais porque esta é a vontade esta é a vontade do Senhor para a nossa vida conhecer a tua vontade porque ela é boa perfeita e agradável e tu queres que nós a conheçamos em o nome do Senhor Jesus abençoe-nos abençoe-nos a nossa casa abençoe-nos o nosso país abençoe-nos a igreja do Senhor em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós igreja de Deus reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém e amém Deus te dê uma excelente noite Deus abençoe a sua vida e a sua família em o nome de Jesus Deus abençoe-nos 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 abençoe-nos